6 a 1 aqui em Limeira, aí está o primeiro gol da partida, Tocantins de cabeça logo aos 8 minutos do jogo. Aí já é o segundo gol, Michael cobrando o pênalti aos 13 minutos. Léo Souza diminui para o Ituano aos 16 minutos da primeira etapa. O Matheus Pereira faz aos 37 minutos o terceiro gol do Corinthians, 3 a 1. E o Léo Jabá ainda no primeiro tempo aos 45, fez 4 a 1, o Corinthians virou já com 4 a 1 de vantagem. No segundo tempo, já no finalzinho, Tocantins cobrando o pênalti aos 33 minutos, fez 5 a 1. E Léo Jabá aos 39, fez o sexto gol do Corinthians, 6 a 1, o Corinthians goleia mais uma vez, faz 26 gols em 6 partidas, média superior a 4 gols por jogo.